O Deutsche Bank fechou acordo com a Prefeitura de São Paulo e com o Ministério Público Estadual para pagar indenização de 20 milhões de dólares, cerca de 50 milhões de reais por ter movimentado valores depositados pelo ex-prefeito Paulo Maluf. O Banco Alemão fechou acordo em troca de arquivamento de uma ação. O dinheiro movimentado por Maluf teria sido despachado para paraísos fiscais.